Giovana, tenho muito receio contra fundos de ações. Aplico a ANS em LCI. Estou errada? Não. Primeira pergunta, parabéns. Você é conservadora, mas eu posso te mostrar uma coisa? Vou te mostrar uma coisa aqui. Se você aplica em anos, vamos dizer que você está há cinco anos aplicando. Olha, isso aqui vai no café, hein, gente? Você está há cinco anos aplicando, tá? Então, nesses cinco anos, vamos dizer que você teve um retorno de 20%. Então, você teve o seu principal. E você teve um retorno de 20%, tá? Então, isso tudo aqui é rentabilidade. Por que você não olha para um produto com maior volatilidade pegando um pedacinho dessa sua rentabilidade dos anos que você tem em LCI e aplicando em fundo de ações? Aí você vai falar assim, mas por que isso, Giovana? Porque aqui você vai investir num produto que você conhece não com o seu principal, mas sim com a rentabilidade do seu dinheiro. Se esse fundo de ações for mal, quem trabalhou ele foi a sua rentabilidade. Não foi o seu principal. Então, o investidor sofisticado tem que ter uma ampla diversificação de recursos e é o que você pode buscar fazendo, construindo mais ativos. E já que você é essa conservadora, respeitando o seu perfil, começa com a pequena alocação, mas usa a rentabilidade do dinheiro que você investiu. Não o principal. Espero ter respondido. Isso aí é muito bom.